Olá a todos que me assistem acompanhando o canal Roberto Orquídeas seja tudo muito bem-vindo muito prazer quero mostrar para vocês agora aqui um resultado de cultivo e vocês viram replantio dessas duas plantas aqui aí no canal tá essa aqui é uma vixi agora me faz o tal que o nome agora que esqueci mas enfim tem uma plaquetinha aqui esse é dela se pegar na porta certa de cá é uma plaquetinha aqui ó dela aqui mas já tá até apagado o tomo que não vou nem conseguir ver e eu não vejo cada visão vocês muito menos de trás é certo bom então eu fui feito o plantio no tronco tá acoplado no cachepô tudo pouquinho de café o tanto cachepô quanto tronco e foi plantado com a torta tá aqui ó olha o tamanho desse broto aqui já tá aqui ó e a coisa linda e aí já tá bonita E aí ó olhe olhe para baixo que tem raiz saindo aí ó a raiz nova saindo aí o resultado tem mais ou menos 60 dias aí tá plantado ou quase isso certo depois eu coloco o nome para vocês aqui na descrição o nome dessa planta aqui eu vou lembrar vou colocar na descrição para vocês beleza e do lado de cá tem uma outra aqui que é uma perrínia e aí eu fiz replantia também vocês viram aí o cantinho dela também ó e tem uma brotação aqui eu já tava com a geminha acordado né eu peguei fiz o replantio aqui ó o broto aí ó subindo aí ó que 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 saúde esse broto é a vegetal da planta e ela floriu aqui eu tô aqui a espada seca ainda não for eu é recente aí desejo floração também que eu mostrei né aqui ó pois é esse aqui mais uma outra não tá aí ó você também acoplada e na madeira a madeirinha que dava plantado aqui e ela se desenvolvendo aí já tem raizinha grudando querendo grudar na madeira em algum lugar aqui ó e eu não vou conseguir achar para mostrar para vocês mas tem e lá do outro lado parece que já tem raiz grudando a madeira acho que é só tá só só com essa brotação mesmo por enquanto e essa é a e lá ele é perrinha tipo ainda por cima a perrinha tipo tá então o resultado do adubo é ótimo só que esse resultado aqui do adubo que eu já tinha feito aí antes para mim experimentar se ia dar certo ou não depois que eu fui fazer aquele que eu mostrei vocês no vídeo aí tá bom então eu fiz primeiro experimento marquei as plantas você planta que eu tava fazendo as plantas que foi adubado com ele vi o resultado então eu fui atrás dos materiais para poder fazer eu fiz e agora se Deus quiser na semana que vem segunda semana de novembro então é hora de fazer a cobertura aí com a adubação de manutenção nas orquídeas então é hora que eu vou substituir a adubação de trouxinha vaso vou trocar todas elas beleza então tá aqui e essa aqui é a lela perrinha e a de cá é a dúrica para lembrei essa aqui é a dúriga essa primeira que eu mostrei que você tá com esse broto bonito aqui ó e essa é a dúriga cartiléia dúriga só não sei qual é mas é uma dúvida tá eu acho eu acho o sinal que ela flor e o tipo aqui ó a flor e o que com uma única flor flor sem espada tá ela tem as duas coisas ó tem duas folhas e tem uma folha então é certamente é um cruzamento aí não sei falar qual não sai desse jeito só sai com uma folha sai com duas tá aí a floração é bonita tem vídeo no canal aí vocês podem olhar que vocês vão ver o vídeo dela florida aí e também tem vídeo do replantio e agora mostrando aí para vocês o resultado do replantio e para mim tá sendo ótimo tô amando aí o resultado tá sendo bem rápido raízes a brotação tá sendo perfeito a beleza então é isso que tá mostrando para vocês desculpa a todos aí porque eu não vocês vão ter visão os novos integrantes que estão os novos inscritos que estão chegando aí que não sabe só deficiente visual cultivador e colecionou de orquídeas a mais ou menos há sete anos e estamos aí cultivando orquídea certo lembre de deixar o seu joinha no final que é muito importante tá eu ajudo vocês vim com a dica com informações que você precisa e vocês me ajudem aqui com o seu joinha compartilhando aí nas redes sociais fazendo que mais pessoas têm acesso ao conteúdo e passa a cultivar orquídeas nem tem aí um obtenha um bom cultivo aí nas orquídeas e não se esqueça de se inscrever e assinar o Sininho das notificações tá não paga nada é 0800 o link do Instagram tá aqui abaixo tem um também um grupo no WhatsApp onde você quiser participar e falar tirar dúvidas dicas de orquídeas é identificação de orquídeas é lá no grupo tá me chama aí aqui abaixo nos comentários aqui com seus dados no direct do Instagram ou se você tem meu WhatsApp me chama lá que fala que eu participar que eu adiciono você lá beleza qualquer uma das três opções aí você vai me encontrar então é isso eu queria estar mostrando para vocês o resultado aí do cultivo aí que tá sendo ótimo eu tô amando e muito obrigado a todos e até o próximo se Deus quiser a prévia da câmera prévia da câmera traseira prévia da resumé de ricó